Refres, canções de amor Guardo meu coração Refres de tanto ardor Que lembram a paixão Meu sonho juvenil De alguém que eu muito amei O céu da cor de anil E não esquecerei Refres, não ouço mais Resto à solidão O amor ficou pra trás Não tenho mais canção O céu não tem mais cor E até o sol não tem calor Porque perdi O amor que eu senti O céu da cor de anil Três, não ouço mais Resto à solidão O amor ficou pra trás Não tenho mais canção O céu não tem mais cor E até o sol não tem calor Porque perdi O amor E eu sei que... O céu não tem mais canção O céu não tem mais canção O céu não tem mais canção